Ela gostou de mim, mas hoje eu comprei cachaça Tava tudo normal, eu tava diferenciada Até falei pra chamar uma ligatela Pra gente fazer coisa de mude, não é nada Mas todos os pecados, se não estiver dormindo Já sem a hora que separa os homens dos meninos Eu só sou velha, pareço, eu sou velha, curatão Quando a gente luta por cima, eu falo Eu sou velha, 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 velha Não, 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 não É que eu sou velha, velha, curatão Se me dá mais um bom Eu me chamei, por isso que eu sou Eu vou um beijo amor, eu vou um beijo amor É que eu sou um rocha, é a dor da luz, diz o que dá mais um bolso Me joguei com esse beijo, eu vou um beijo amor Eu vou um beijo amor, eu também curso É uma goçada de briga, mas hoje eu comprei cachaça Tava todo mundo na volta, a morte peresbiada Até fazer paixão, a morte de galera A gente faz em coisa tipo de novela As mãos de vaginas, se não tiveram o grupo Desse a vida, e se separa os nomes dos meninos Eu sou flores, pareço sobre a terra do furacão Quando a gente escuta do vizinho, não aguentar Não aguentar não É que eu sou um rocha, é a dor da luz, diz o que dá mais um bolso Me joguei com esse beijo amor, eu também curso Eu vou um beijo amor, eu também curso É que eu sou um rocha, é a dor da luz, diz o que dá mais um bolso Me joguei com esse beijo amor, eu também curso É que eu sou um rocha, é a dor da luz, diz o que dá mais um bolso Eu morrei de amor, eu morrei de amor É que eu sou o outro, ela é adorado Eu sou o outro, eu sou o outro, eu sou o outro Eu sou o outro, eu sou o outro, eu morrei de amor Eu morrei de amor, ela também é o outro Eu sou o outro, eu sou o outro, eu sou o outro